Continuando aqui o empreendimento do Campo Belo Sejam bem-vindos ao apartamentocerto.com Temos aqui o salão de jogos adulto Mesa de bilhar oficial, piso em porcelanato Mesa de pingue-pongue aqui à nossa esquerda Aqui a gente tem acesso aqui à piscina coberta Por aqui sim, que tal? Piscina coberta com raio de 25 metros Ducha à nossa direita É uma piscina coberta E aqui à esquerda a piscina descoberta Apartamento de 251 e 185 metros quadrados Bonito, senhores e senhoras? O que vocês acham? 25 metros é uma raia semi-olímpica Piscina coberta e aquecida Venham morar no Campo Belo Venham morar no empreendimento das maiores construtoras do Brasil e da América Latina Mais de 50 anos de tradição Mais de 200 mil famílias atendidas Que a construtora para a qual eu trabalho Já realizou o sonho Já realizou 200 mil famílias entregues morando no empreendimento dessa construtora Que é responsável por essa maravilha Dessa obra de arte arquitetônica aqui Que é esse projeto no Campo Belo Pronto para morar Em uma das melhores localizações de São Paulo Que é o bairro do Campo Belo Na zona sul de São Paulo Venham morar Consulte comigo os valores Celular 993-15-1811 Trapé 993-15-1811 Muito fácil o telefone Só marcar, me manda uma mensagem Me fala o que vocês procuram O que você está procurando Que eu atendo vocês Ok? Sejam bem-vindos